Mais uma evidência aí de que o aniversário do Super Mario de 35 anos pode acontecer. Aparentemente tem uma conta no Twitter, aquelas contas que são placeholders, né? São tipo umas reservas, que tá com o arroba Super Mario 35, né? 35... 35TH! Uma referência clara a uma conta que tá feita para esse 35º aniversário do Mario. Só que o mais suspeito não é nem ter a existência dessa conta, né? A gente já viu, por exemplo, essa conta do Fable. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa no evento da Microsoft. Mas você tem como ter um acesso ao e-mail da conta. Não ter um acesso ao e-mail dela em geral, mas ter como você mandar um e-mail pra ela a partir desse link que tá no Twitter. E se você fizer isso com as outras contas da Nintendo, dá pra você ter uma prévia. Vocês estão vendo aí na tela a do Smash, por exemplo, que tá com as primeiras fontes. Ele tem um número de asteriscos, o arroba N de Nintendo, o asterisco e tudo mais. E se a gente for dar uma olhada nessa conta do Super Mario 35º, a gente vê que é exatamente o mesmo e-mail, o mesmo modelo pelo menos, né? Então, cara, se for realmente uma coisa fake, a pessoa que fez teve o cuidado de ver que quando você tenta mandar um e-mail, ele tem um e-mail de uma certa forma e replicou o e-mail pra essa conta pra parecer ser bem igual. O que é muito suspeito. Mas, cara, é imprescindível que a Nintendo faça alguma coisa sobre o aniversário do Super Mario. Ela costuma fazer celebrações, realmente, quando é o aniversário da franquia. A menos que você seja Metroid, F-Zero, que de vez em quando ela esquece que essa franquia existe. Mas Zelda e Mario, geralmente, não costumam ficar de fora. E aí, cara, o interessante é que a gente, dando uma olhada nos rumores antigos que a gente tinha, a gente vê que talvez uma coisa possa se concretizar. Se vocês estão fazendo uma conta só pra isso, pode ser que aquele rumor que a gente tinha falando do Mario 64, o Mario Sunshine, o Mario Galaxy, venham pro Switch, seja uma coisa muito boa. E tô muito curioso pra ver como é que eles vão fazer. Porque, dessa forma, se eles fizerem uma collection, um All Stars 3D, por assim dizer, eles não podem fazer, né, igual o rumor tá falando, tem que ser uma parada make-remake. A gente já fez um podcast, fiz com o meu brother Caio, falando sobre o que a gente pode esperar desses Marios, né, se eles forem ser refeitos. Convido vocês a dar uma olhada que a gente explorou basicamente tudo sobre cada um dos Marios e como que a gente devia fazer, qual que seria provável eles fazerem, né. Seria realmente mais fácil eles só portarem, talvez com um aumento de resoluçãozinha. Mas é válido lembrar que a Nintendo já fez esses portes melhorados pra Zelda, por exemplo, quando fez o Wind Waker, que ficou um port, um remaster maravilhoso do Wind Waker. Sem comparação, irmão. Então, eu acho que seria mais do que justo se eles fizerem isso pra alguns Marios. E no caso do Mario 64, seria um Mario 64 remake do zero, né, cara. Pra ser uma parada que a gente já vê, igual em pessoas que fazem aquelas montagens na Unreal Engine, né. A gente já viu do Super Mario, seria uma pagaça daquele nível, entendeu. Já os Marios, igual o Mario Galaxy, ele já tem a possibilidade de você aumentar a resolução e no máximo aumentar alguns quesitos de textura, que já tá um jogo no estilo mais ou menos da Nintendo, né, cara. Enfim, tem muita possibilidade de ter, são jogos do Mario que são sensacionais e aposto que muita gente não jogou alguns desses Marios. Principalmente o Mario Sunshine, que era do GameCube. Não eram muitas pessoas que tinham GameCube. Então, você trazer esses jogos pra essa geração atual do Switch, que tá vendendo igual água, é uma coisa muito boa. A Nintendo já tá trazendo os jogos do Wii U direto. Seria bem interessante se elas trazessem jogos das franquias mais antigas, né. E aí o Switch ia ficar tipo uma plataforma suprema da Nintendo. Só falta trazer os Zeldas. Você tá esquecendo dos Zeldas, Nintendo. Wind Waker, Twilight Princess, quem sabe até um Skyward Sword Remaster, podia até trazer. Mas enfim, é suspeito essa conta existir e eu tô bem animado pra ver. A gente tem um Direct que tá fortemente rumorado pra acontecer no dia 20, segunda-feira. Então, é bem provável que a gente veja, se for realmente acontecer, é bem provável que a gente veja a Nintendo anunciando ele no fim de semana já. E quem sabe esse Direct pode ser um Direct, talvez não focado em Mario, né. Porque tem gente falando, mas seria onde esse Mario Collection, esse Mario All-Star 3D pudesse ser revelado. Isso é uma coisa também que seria muito bom deixar pro final do Direct. Tipo assim, ó, agora toma essa Collection aqui pra fechar o Direct e fechar com chave de ouro. Pra vocês ver botar a Nintendo com a moral bem lá em cima. Se a gente somar então esses todos os rumores que a gente tá tendo há mó tempão, pode ser que a gente veja uma coisa muito boa pra Nintendo acontecendo em breve. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. Comenta aí o que você tá esperando pra esse 35º aniversário do Mario. Se você acha que os rumores que a gente tinha visto sobre um monte de Mario 3D sendo portados por Switch é real. Ou se você acha que outra coisa vai acontecer. E se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do Padrim. Que tá na descrição pra melhorar a nossa frequência. Dá uma olhada também nas nossas redes sociais. Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.